MCT... Promosa O cabelo é geral e vai me ordenar a sua leira aqui MCT... É internet, o celular vai se conectar aqui Conecta ali, Renato, que o senhor vai escrevendo e falando já Já estou conectado aqui Já está? Mas se conecta ali no celular, o que a gente vai vendo? Conecta Isso é um cabo de... Ah! Você está com uma rede boa aí, Sérgio? Por isso que eu não me conectei aqui Ao invés de juntar daquele jeito Deixa eu ver se eu consigo... Está muito pra caramba É... OK... F... F... OK... F... N... PAD... 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 OKFN... PAD... OKFN... PAD. OKFN. PAD. OKFN. PAD. Barra MCT Fisio CREATE PAD... CREADO PAD .org que URL boa URL fácil arrasou Estou tentando, estou tentando Mas eu também só vejo lá agora Vai fundo Exerça seu papel 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 e oito e oito e oito.